Você foi em todas as lojas procurando algum produto que continha algum ácido para fazer alguma experiência Mas você precisava de uma concentração mais elevada do que aquele do produto Aí você foi até a internet e pesquisou como concentrar ácido Mas aí precisa de uma vidraria que possa ir ao fogo para você ferver o ácido E você não tem nenhuma vidraria que aguente colocar direto no fogo E muito menos a segurança de concentrar um ácido fervendo ele Até hoje Eu passei por esse mesmo problema, mas hoje nós vamos conseguir concentrar ácido por higroscopia Esse método na internet todo mundo faz a concentração de ácido sulfúrico através desse método Então eu vou tentar fazer a concentração de ácido clorídrico daquela solução para limpar pisos Aqui entra um adendo Existem dois tipos dessa solução Um que vem com detergente, tanto que ele é coloridinho Que eu já perdi o rótulo, então eu coloquei um novo aqui E tem um que é só ácido e água É esse aqui que a gente quer Então primeiramente você vai pegar um frasco, pode ser dois copos A gente vai escrever nele o qual eu vou colocar o ácido A data do dia que você fez a experiência Agora a gente coloca ele aqui dentro Aí agora a gente faz um risco no nível que ficou aqui Deixamos ele de ladinho aqui E agora a gente vai precisar de alguma substância higroscópica Fica tranquilo que isso é só o termo técnico para o que ela vai fazer Mas é bem simples Você vai precisar de só da cáustica Depois mais eu vou explicar um pouco mais sobre tipos de substância que você pode utilizar Mas vamos lá Primeiro eu já vou escrever aqui E eu não vou só colocar aqui dentro Eu vou medir a massa de quanto eu vou colocar aqui Existe uma quantidade certa de material que você vai colocar? Não A gente só tem que saber quanto foi colocado Então eu vou tarar aqui E vou colocar bastante Porque aqui tem bastante água Então a gente tem que ter bastante hidróxido de sódio Para absorver toda essa quantidade de água E eu anoto a massa de hidróxido Fez a transferência Agora sem brincadeira Porque isso aqui já está absorvendo a água A umidade do ar A gente vai pegar alguma coisa que você possa trancar Fechar No meu caso é uma caixinha de sopor Vou colocar os dois frascos dentro da embalagem Dentro da caixa aqui E fechar Agora o que a gente vai fazer? Colocar isso aqui em algum lugar seguro Sem chacoalhar Para não derrubar E a gente vai ter que esperar meses Tudo isso? Se passou uma semana que eu coloquei os frascos aqui dentro E agora a gente vai ter que abrir ele E fazer uma marcação Para ver a diferença de quanto de água já reduziu Olha! Eu vejo aqui que diminuiu muito pouquinho Mas já deu uma leve diferençazinha Já volta para a caixa Por que eu estou fazendo isso aqui? Como esse processo é muito lento A gente tem que ter algum parâmetro para fazer um controle Então toda semana No mesmo dia Eu vou fazer essa marcação Analisar de quanta água diminuiu E ficar repetindo isso Até que essa água não diminua mais Quando a gente fazer essa medida No mínimo duas ou três semanas seguidas E o nível de água não diminuir É porque ele já não está mais evaporando E não está mais sendo absorvido pelo hidróxido de sódio Agora tem que esperar de novo Uma eternidade depois Aqui o resultado Aqui está a solda cáustica Que já já a gente já vai dar um trato para isso aqui Pois bem, digamos que demorou um pouquinho mais do que eu estava imaginando Quando eu fiz a primeira vez com ácido sulfúrico Funcionou tranquilo em torno de 30 dias Já estava bacana Mas eu queria testar o ácido clorídrico Que eu não achei em lugar nenhum na internet Pois bem, foram quase 6 meses Desde esse trecho que vocês assistiram Até agora que eu estou gravando Eu disse que eu ia analisar o nível uma vez por semana Então eu fiz uma planilha Com as datas de todas as vezes que eu analisei Aconteceu que eu estava passando semana, semana, semana E não mudava nada Eu até achei que não estava funcionando Mas pensei, que fique aí Então a primeira medida que eu fiz foi em 24 de 11 de 2021 E eu retirei da caixinha no dia 11 de 5 de 2022 Ou seja, foram quase 6 meses para ter essa pequena redução Então eu acho que só pelo meu esforço de ter testado Para ver se esse método funcionava com ácido clorídrico E por ter demorado tanto tempo assim Eu acho que esse vídeo vale um gostei, né? Talvez até muito mais que isso Com uma inscrição aqui no canal Com as notificações ativadas Se inscreva no canal aqui para você se tornar um aprendiz Certamente que sim Antes da gente falar sobre os resultados do experimento Vamos entender como foi o experimento em si A gente colocou dois frascos em um recipiente fechado A água que estava na solução de ácido Foi para dentro do copo com soda cáustica E é por causa dessa substância No caso aqui é soda cáustica Que esse método leva o nome de concentração por higroscopia Nós estamos usando esse fenômeno Que o soda cáustica tem Que nada mais é do que a capacidade de absorver A umidade do ar Só que essa propriedade não é exclusiva da soda cáustica Existem diversos tipos de produtos químicos Que absorvem muito bem a umidade do ar O exemplo mais clássico é a sílica gel Aqueles saquinhos que vão dentro das mochilas Para absorver a umidade Então a gente pode substituir essa soda cáustica Por qualquer outra coisa Desde que seja higroscópico Então como eu usei bastante soda cáustica Eu não queria jogar ela fora Então antes de eu armazenar ela Eu fui dissolvendo o que não tinha sido dissolvido ainda Com um pouco mais de água quente E antes de guardar ela Eu fui pesando toda a solução Assim eu tenho a massa total da solução E lembra lá no começo Que eu medi a massa do hidróxido que eu coloquei Então subtraindo dessa massa total O valor de quanto de soda cáustica eu coloquei Eu consigo achar mais ou menos A concentração dessa solução Só que daí você pode me perguntar Beleza, a gente está evaporando a água da solução Por que tem que ser um lugar fechado? Não pode simplesmente deixar num copo ali Pois olha, eu não achei algum artigo Ou algum texto científico sério Que explicasse realmente o que estava acontecendo aqui Creio eu porque esse processo não é quase nem conhecido Uma merda Então o que eu vou passar para vocês É uma hipótese que eu acho que está acontecendo ali Vem comigo Vamos supor que aqui seja todo o recipiente Dentro dele vai ter um frasco com o ácido E outro frasco com a soda cáustica Prestando mais atenção aqui na solução de ácido Dentro dele a gente vai ter as moléculazinhas de água Que é o que nós estamos se importando nesse caso Se a gente assumir elas que elas são esferinhas As moléculas de água vão se atrair mutualmente Ou seja, para todas as direções Que vai resultar num fenômeno da tensão superficial Que de novo está presente em mais um vídeo Sendo que eu já expliquei várias vezes Então o link para você entender tudo está aqui no card Mas no nosso caso O importante é a gente entender que Como uma molécula do centro Vamos supor essa daqui Ela está sendo atraída em várias direções Já as moléculas da superfície Elas estão sendo atraídas só entre as que estão ali Ou seja, acima delas não tem outras moléculas para serem atraídas Ou seja, aqui na superfície vai ser mais fraco Ou seja, a evaporação vai acontecer principalmente Aqui na superfície do líquido Porque como elas não estão muito bem presinhas A todo o fluido Algumas delas vão se dispersar Então algumas dessas moléculas de água Vão começar a ficar na atmosfera Na forma de vapor Que nada mais é do que o estado gasoso da água Inclusive é por esse motivo que a água consegue evaporar Sem estar necessariamente a 100 graus Celsius E como as partículas estão em movimento Mesmo a temperatura ambiente Como no topo A resistência é menor do que as que estão no centro Algumas acabam escapando E são evaporadas Só que nesse caso É um sistema fechado Então todo o ambiente vai começar a ficar cheio De moléculazinhas de água Com o sistema fechado Chegaria o momento Que teria várias partículas de vapor de água no ar A partir desse momento Eu acabei confundindo e chamando de partícula Que eu deveria ter chamado de molécula Porque afinal de contas Quando a água já está no estado gasoso Seria meio estranho ter uma partícula de água Na forma de gás É, realmente E elas iriam se chocar entre elas E com a superfície do próprio líquido Então algumas voltariam a ser absorvidas Por todo o conteúdo da parte líquida Quando a velocidade com que as partículas Escapassem da superfície E a velocidade com que as partículas Fossem absorvidas pelo líquido Se tornassem iguais A gente teria uma situação de equilíbrio No sistema aberto Isso iria depender da umidade do ambiente Só que aqui nós temos o sistema fechado E dentro deles A gente tem uma substância Que absorve essa umidade Ou seja, você não vai estar deixando O equilíbrio estabilizado O líquido vai evaporar Vai ser absorvido pelo hidroxysódio Vai fazer com que ele continue evaporando Então é como se a substância higroscópica Forçasse, modificasse esse equilíbrio E fizesse com que a evaporação permaneça Lembrando mais uma vez Isso é a minha hipótese O que eu acho que acontece nesse processo Porque eu não encontrei alguma fonte Que consiga confirmar esse material Mas se você tiver um Não se esqueça de deixar aqui nos comentários E num vídeo que eu falei uma hipótese Para tentar explicar o que aconteceu Em um experimento que a gente observou Eu não posso deixar de recomendar O livro O Mundo Assombrado Pelos Demônios Do Carl Sagan Esse é provavelmente um dos livros mais famosos Sobre a divulgação científica E a importância do pensamento cético Para o funcionamento da ciência Ele aborda esses assuntos Do que a gente pode considerar Para tentar explicar um fenômeno natural A partir de criação de hipóteses E como que a gente deve proceder Durante esse caminho Faça sua compra pelo link da descrição Aprenda mais E colabore com o canal Certo, foi bastante papo Mas afinal de contas Qual é que foi a concentração Que eu consegui depois desse processo Pois bem, eu saí de uma solução Ácida de ácido clorídrico Com uma concentração de aproximadamente 8% E chegamos na versão concentrada Com a super concentração De 14% Sim, foi uma variação só de 6% E isso com certeza Derruba esse método Como um método eficiente Para a gente concentrar ácidos Mas é claro, isso aqui foi para testar Para ver se o método funcionava É uma brincadeira mesmo É Espero que você tenha aprendido Alguma coisa com esse processo Mas ainda tem mais para você aprender É só você clicar aqui nessa tela final Para ver como que eu medir A concentração desse ácido Usando a densidade dele Te vejo lá